Seu nome? Andréia O que foi, Andréia? Ai, Jesus O que foi, Andréia? Pode falar. Tá gostando do show? Jesus Ai, meu Deus O que foi? O que foi? Tá ruim mesmo? Minha esposa gosta Você limpou? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Garnier Andréia, né? A gente já conversa, tá bom? Você veio com quem, Andréia? A galera, a família Quem aqui veio com o Andréia aqui, levanta a mão Tá, peraí, Andréia, a gente já fala Tudo bom? Tudo bom Prazer, Eduardo Prazer Você vim com quem? Eu vim com os meus pais e com o meu noivo Tá ali? Dá um tchauzinho aqui E tá gostando do show? O que você tá achando? Eu tô... Eu acho que tá legal Tá bom, né? Alguma coisa diferente, assim? Não Tá forte Tá forte Tá comendo Bom show, viu? Divirtas Obrigada Peraí, só guardar meu microfone É que aqui eu trouxe Um pó hipnótico Esse pó, toda vez que a gente joga no rosto das pessoas Elas voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente Toda vez que a gente jogar esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado imediatamente Um apertado Um How hearts Um Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. agora, não consigo, abre a mão, abre a mão, vou jogar o pó na sua mão, se você quiser ficar conversando comigo a gente fica, se não você joga o pó no rosto e dorme, você que escolhe. Aê, uma salva de palmas! E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma!